Infelizmente o PvP Melee não é PvE, era pra ser a gente enfrentando o boss da dimensão, mas tivemos aí uma, podemos dizer, uma interpretação alternativa, já que é a outra dimensão. Isso aqui seria acho que o segundo, o terceiro PvP Melee na cronologia do PvP Melee. Ou seja, eles alteraram, se não me engano, esse é o segundo mesmo. O primeiro é o que diminui 20% da vida máxima em todo mundo em dano. Então, fazer o que? Vamos jogar aqui o PvP Melee com a temática de lógico do personagem novo na conta, o Albafka. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que isso aí é Awakening, se eu não me engano. Eles estão dando, ó, recompensas do tigre, tá? Que eles estão dando hoje, eu não sei o que que... Essas recompensas, ó, a recompensa do tigre, ó, vamos ver a recompensa do tigre. Veio a mesma recompensa pra vocês do tigre? Inclusive, se você não viu, você tá perdendo as recompensas do tigre. Parece que ele vai dar, será que durante dois meses, recompensas diárias? Não sei não, acho que é muita coisa, né? Mas vai que... Então, se você vai receber alguma recompensa diferente ou a mesma coisa, comenta aí. Provavelmente a gente deve ter recebido aqui também mais dois bilhetes de PvP Melee. Essas aqui são as recompensas de ontem, pra quem viu o vídeo de ontem. O tigre tá aparecendo em todo canto, tá, galera? Então, só não sei aqui, ó, Compact.JJ. Recebemos dois bilhetes aqui e podemos comprar os bilhetes aqui também. Então, vou deixar nos cargos o vídeo de dicas de como é a parte das recompensas do PvP Melee. Se você nunca participou, dá uma olhada aí nos cargos. Mas sempre vai em cinco, tá? De preferência. Se você não jogar o PvP Melee, compre Doritos. Ganhando ou perdendo, eu sempre compro aqui dois todos os meses. Então, tem meses aí que eu perdi já dez Doritos, por exemplo, tá? Então, é isso. Principalmente domingo. Quando eu gravo no sábado, véi, as coisas ficam melhor no sábado. Não sei porquê. Olha que... Aonde a galera tá hypada, né? Mas, enfim. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksang. Seja o Weak. Vamos fazer o PvP Melee. O que é que é todo... É, você vai ter um de energia em todos os rodados a mais. Três, cinco, sete e nove, tá? Ó, espero que não bugou aí o... Uma derrota, hein? Vamos ver aí depois da luta. Beleza? E é isso. O que você pode fazer? Aquelas compras que você... Ah, tá faltando um de energia pra botar tal personagem? Dá pra você incluir agora. Ele também é bom pra Afrodite e tal. Já tá utilizando o tigre aqui. Ó, o tigre eu acho que em todos os lugares de jogo ele tá aparecendo. Acho que só do Bairro das Galáxicas que ele não está aparecendo. Ah, dá pra usar aqui a comp de... A comp é essa que eu tô... É que vai ser temática do... Do Albafica, né? Então, vamos pegar o Albafica aqui. Ó, vou pegar esse time aqui, ó. Eu vou socar um Wish. Porque eu acho que aqui vai ter muito Orfeu e Thanatos, tá, galera? Então, vocês têm que estar preparados pra enfrentar Orfeu e Thanatos. Se vocês não estiverem preparados... Acho que vai ser um pouquinho complicado arriscar, né? Obviamente, você vai poder também usar Orfeu e Thanatos, né? Se o inimigo pode usar, porque você não pode usar também. Aqui, obviamente, o inimigo... Ou ele tá dando bait. Ou ele foi lá na formação, trocou o time dele tudinho pra aparecer aqui. Eu não sei se parece a última formação que você utilizou. Ou o cara... Ou é bot? Não sei. Bot não, porque o bot tem muito essa aqui pra ser bot, inclusive, né? Vem... Ah, é a Comandante Pandora. Agora que eu lembrei. Tem um lance da Comandante Pandora. Só que aí ele veio com o Wish. E vocês estão ligados. Comandante Pandora contra a minha pessoa é tenso, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer aí, então. Beleza, já quebrou minhas pernas aqui. Agora que eu lembrei, né? Ah, mas é que eu vim preparado pra Comandante Pandora também. Não, eu não tô com... Ah, sobrevive. Sobreviveu, beleza. Aí a gente faz o quê? A gente faz aquela mágica aqui. Aí quando o outro dá ataque em área, ele falece. Ah, deixa eu ver. Dá até pra eu gastar dor de energia aqui na Comandante. Ah, o meu Xion jogando é o que importa, né? Mas eu posso usar a minha Comandante Pandora também. Só que eu não uso a minha Comandante Pandora, porque ela normalmente perde pra a maioria dos Comandantes Pandora dos inimigos. Então, eu tenho que pensar em como o Neutralizar com o Danque Pandora aqui, que provavelmente muitos jogadores irão usar. Cara, eu posso usar aqui... Eu poderia usar o Xion aqui, que tá muito propício pra... Ah, sério, que aumentou o quanto de energia, velho. Jogo imbecil. Vamos lá. Aumentou o quanto de energia do meu Orfeu, velho. Essa vaca, dessa Pandora. Ah, beleza. Agora eu espero que eu diminua o dano da galera, né? O Orfeu não causa tanto dano assim. Já tá com menos 30% de dano, né, o Orfeu. No caso, mais 50%, né? Então, vamos ver aí. Eu acho que ele vai conseguir ainda... O Zaki vai arrebentar o meu time, velho. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, eu vou perder a invisibilidade aqui, né? Eu acho que eu vou perder a invisibilidade. Ah, foda-se. Pelo menos já jogou ali. Eu usei a invisibilidade, foi na vez do Xion, né? Agora que eu tô lembrado. Flopou demais o dano, né? Infelizmente. Agora ele vai falecer. Isso aqui foi uma Miss Player e... Ou não, não sei. Não interessa agora também. Cara, Comandante Pandora é que eu não tô acostumado a jogar contra Comandante Pandora, galera. Tem anos que eu não jogo contra Comandante Pandora. Então vamos desistir aqui pra não render demais a luta, né? Lembrando que eu sempre faço as missões diárias do PVP Melik. Que é fazer três lutas aqui. Então eu faço três lutas hoje e faço três lutas também amanhã, tá, galera? Só um bot, hein? Um bot. Delícia. Então já tivemos aí uma vitória de bot. E aproveita esse momento que a gente vai entrar na segunda luta pra deixar aquela moral. Vocês estão ligados? Com o seu like, com a sua inscrição, se possível compartilhar. Se você jogou o PVP Melik, comenta aí também como que foi o seu resultado. Se você escapou, comenta aí também pra gente saber aí se a galera tá escapando ou não, beleza? Ó, temos um time de gelo, um Orfeu, um... Aqui eu acho que já dá pra eu tirar aqui e colocar uma Saori. Eu gosto de utilizar aqui o Ishii por causa de enfrentar... Cadê Saori, velho? O Orfeu e a Comandante Pandora, né? Só que o cara tava de Ishii. O meu Ishii é mono speed, né? Então não tanca tanto. Beleza, então a gente tá aqui com um counterzinho, né? Deixa eu ver aqui se dá pra eu marcar alguém com o meu Tanatsu ou não. Se o meu Tanatsu dá o ataque em área... Porque se o meu Tanatsu desse o ataque em área, já poderia usar o... Passar a vez aqui. Acho que eu vou passar a vez, velho, dele. Ele vai dar ataque aqui na... Porque eu quero... Eu quero adiantar o... Adiantar o envenenamento, né? Aí a gente esconde aqui o nosso amigo e cruza os dedos, né? Pra ele não ser congelado também. Vamos ver o que que vai acontecer. Mas a gente tá contra a Natsu aqui que dá uma mitadinha... Contra a formação de gelo e tal. Pelo menos ele não deu ataque em área... Aí vai dar ataque em área no segundo. Infelizmente ele vai dar ataque em área agora no... Olha o envenenamento não sai, hein? Caramba, já deu kill, velho. Já deu kill, ela tá de caça, velho. Que loucura. Rebentou, hein? Ah, eu acho que aqui eu tô... Eu tô pra dentro, mas vamos proteger aqui o... O Ofeu, né? Que... O Shiryu vai dar um rebento nele. Cara, que rebento esse Shiryu, cara. Deixa eu ver, dá pra eu gastar as energias aqui. Deixa eu ver, eu poderia... É, vamos aqui no... No Ofeu. O problema é que no Ofeu ele fica devolvendo dano no Shiryu também, né? Tá bom, lá. Tira o bate no... No Shiryu aí, complica pra caramba. Belezão. Ele já tá com o dano dele máximo ali, né? Congelou? É, o dano não foi, tá monstruoso. Vamos cruzar os dedos agora pro... Ah, não, velho. Olha esse roubo, velho. Olha esse roubo. Congelou todo mundo, galera. Agora virou lenda, né? Agora perdeu, né? Viu por que tem que comprar Doritos, galera? Por causa disso, tem que comprar Doritos por causa disso. Eu acho que dá pra usar o meu Xion aqui pra bloquear a cura do Shiryu, né? Só que aí como eu vou jogar, gente? O fio congelado? Não tem como jogar, não. E já a vez do Shiryu também, ó. Ele podia fazer isso? Curar na vez dele? Ah, é um roubo, hein? Ah, é bom desistir aqui, porque não dá pra jogar com picolé, não, né? Picolé não elimina ninguém. E vamos tentar a minha última luta aqui. Vamos usar esse daqui, porque eu vou ter que fazer mais de três lutas, provavelmente, amanhã, né? Pra ter aí as quatro vitórias. Vamos ver se eu vou fechar aqui com três derrotas. Volte. Eu não queria o Albáfrica nesse time, não, mas o vídeo é PvP melee com Albáfrica, né? Então... Então a gente vai aqui no Orfeu. E aí a gente vai cruzar os dedos. Para que funcione, né? Pra que eu tenha o dano. O problema é que ele cai de chão sapuro. Então isso complica aí... Muito, muito mesmo. Chão sapuro. A Comandante Pandora, ela causa muito dano no time, velho. É muito roubado. Ele foi no Xion, beleza. Olha, ele não quis arriscar. Eu acho que eu tinha arrancado 40% da vida dela ali, né? Ah, deixa eu ver. Eu já gastei todas as minhas energias. Meu Xion joga primeiro que o Tarnato do inimigo. Então vou dar a minha segunda skill aqui mesmo. Ok, já desativa os cosmos do inimigo. E aqui a gente vai proteger o Tarnatão. Que na próxima rodada que o nosso Orfeu vai ficar mais de boas, né? É, a Comandante acho que ela vai falecer. O Kano vai perder o seu primeiro revive. O único problema do Comandante Pandora é que ela tem aquele dano absurdo ainda que pode causar em área, né? O Tarnatão provavelmente está com a ira baixa aqui. E ele pode tirar a alma de alguém, né? Ele deve tirar a alma do Tarnatão também, né? Para a nossa alegria. Ah não, ele também estava com o quê? Ele estava com... Aldeba e Xion para reduzir o dano, né? Vamos ver como é que está as skills aqui. Ele atacou o skill nível 3, 20% mais 30% do Xion. Vamos ver. É, o X-RCP 30 eu nem lembro agora. Beleza, olha o bafo que no ataque base ele consegue tirar ali a Comandante, né? Olha o Kano, né? Finalizar o Kano. Beleza, aí olha o bafo que a Mito devolve dano no... No Shield. Ah, tem que proteger aqui o... Nossa Amigo. Vamos lá, dá aquele buff básico. O lance é que o Orfeu dele causa menos dano, né? Porque o meu está... O dele está debuffado, né? Virou lenda... É, pelo... Nossa, faleceu o cara. Que josa, hein? Ó, vamos debuffar ele aqui só para ele causar menos dano. É, o Xion dele vai finalizar. Será que o Xion dele finaliza? É, finalizou. Tem um tourão ainda, né? Aí foi, né? Ah, nossa, três derrotas, galera. É, acontece nas melhores famílias, como eu disse para vocês. Então é isso, cabelos do Amazonas. Esse foi um pouquinho do meu PVP melee de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns tecados dos caras, como os do Tigre. Se vocês gostariam de ver os classe A e classe B, que eu terminei a série. Para os dois vídeos nos caras também. Como seriam os classe A e classe B no meta, né? A gente especulando como eles poderiam ser interessantes no meta. E aguardo vocês no próximo vídeo. O live. Valeu e fui.